Olá pessoal, bem-vindos à aula 9. Nós vamos na aula 9 trabalhar bastante com o Table Window de uma outra, uma forma um pouco diferente. Vamos também trabalhar com a classe de Table Window e fazendo a manutenção da Table Window de uma outra forma. Eu vou chamar essa nova classe chamada, vamos imaginar que seria uma versão 2 da classe que a gente já fez inicialmente. Ela não invalida a classe que a gente fez na aula 8. Na verdade ela é um complemento da classe que a gente fez na aula 8. Então ela vai na verdade ser uma classe filha da classe que a gente desenvolveu na aula 8. Ela vai implementar algo mais, por isso que ela existe. Nós vamos fazer basicamente uma nova classe de Table Window e nessa classe, as diferenças que ela tem com relação à classe de tabela que a gente fez na aula 8 é que é a cada coluna, a maneira como a gente vai configurar essa tabela, essa Childable Table é que é diferente da maneira que a gente fez na aula anterior. Na aula 9, cada coluna, o foco está em você configurar cada coluna individualmente e a própria Childable Table monta os comandos SELECT, INSERT, UPDATE e DELETE. Então a gente vai focar aqui em criar métodos que permitam que as colunas se configurem e aí então fazer os métodos para a montagem dos comandos SELECT, INSERT e UPDATE. Nós não vamos fazer o DELETE, tá certo? Vamos fazer o SELECT, INSERT e UPDATE. Então cada coluna configura o que ela representa e aí a gente manda tudo isso para a classe e a classe monta esses comandos e aí depois que esses comandos estiverem montados, isso tudo é repassado para a classe CTBL MANUTE. A GWTBL e a CTBL MANUTE a gente já fez na aula 8 e na aula 7 e agora nós vamos criar uma classe nova aí, a CTBL MANUTE DINÂMICA. E por que ela é dinâmica? Porque ela tem esses métodos que a gente vai criar nessa classe para permitir que a instância possa configurar a CTBL MANUTE DINÂMICA. Então a instância vai setar quais são as tabelas, que são as tabelas do banco de dados, né? Que essa CHIDEL TABLE vai trabalhar, quais são as colunas, como que vai ser o R da integridade referencial, da integridade relacional, né? É o IR que eu estou chamando ali de IR, é a integridade relacional, que significa basicamente o seguinte, quando você tem duas tabelas do banco, né? Duas tabelas, por exemplo, clientes e municípios, clientes e... como que cliente se linka com o município, né? Na verdade é como que município se linka com o cliente. Então é esse o R aí, tá? E o R de filtro é um segundo R que a gente vai ter, uma segunda função que a gente vai ter que é para configurar a filtragem da CHIDEL TABLE WINDOW, tá? Então, esses são os métodos básicos que a gente vai criar nessa classe para que ela consiga montar os comandos dinamicamente, tá certo? O objetivo aqui é o seguinte, a instância, que é o formulário, ele vai fornecer para a classe, ele vai configurar a CTBL Manute Dinâmica, informando quais são as tabelas e os campos que ela vai usar. Então a CTBL Manute, quando ela for acionada para fazer o SELECT, ou fazer o UPDATE, ou fazer o DELETE, fazer o POPULATE, por exemplo, a CTBL Manute vai perguntar quem é o SELECT e ela vai perguntar para a CTBL Manute Dinâmica. E aí a CTBL Manute Dinâmica monta esse comando dinamicamente, de acordo com como foi configurado as colunas, e aí ela manda isso para a CTBL Manute e tudo funciona como a gente já fez na aula anterior. Então vai ser uma classe que eu acho assim, vai ser bem legal, bem legal de trabalhar com ela. Tá certo? Então vamos lá, vamos fazer isso aí, tá certo? Então, vamos para a prática. Esse fonte é o classes.pl, tá certo? Então, já que a gente vai fazer uma classe nova, essa classe precisa estar aqui nesse arquivo. Então eu vou criar aqui a classe da aula 9. É uma nova Childe Table Class, Childe Table Class. Então é a CTBL Manute Dinâmica. E essa classe, eu já sei que ela vai, nós já vimos lá no, que ela vai ter alguns métodos, né, algumas funções. Então uma delas é o ADD Tabela. O programador vai usar essa ADD Tabela para adicionar tabelas do banco de dados ao nosso objeto Childe Table. Então eu vou ter que ter uma classe aqui, uma variável de distância, que eu vou armazenar essas tabelas. Então, tabelas. Vai ser um vetor, porque eu posso ter mais de uma tabela do banco sendo carregada na mesma Childe Table. Então, ISTabelas. E o ADD Tabela vai ter como parâmetro o nome da tabela. O nome da tabela que eu estou adicionando. Então, PSTabela. Tá? Então ele vai adicionar ali a tabela. Aqui nós vamos fazer, então, o set. ISTabela. Eu vou ter um índice para a tabela aqui, tá? Um índice para as tabelas. IN INDICE TABELA. Onde eu vou poder, dessa forma, adicionar várias tabelas à minha Childe Table. E aqui eu incremento o índice, já deixando pronto para a próxima tabela. Caso exista, né? Vamos criar aqui a variável. Number. Esse vai ser o índice para o vetor das tabelas. Então, eu já tenho aqui pronto o meu, a minha função, que adiciona a tabela à minha classe. Perfeito. Isso aqui vai ser chamado lá da instância, né? Próxima função vai ser para tratar as colunas. Então, eu adicionar colunas. Ah, fiz um negócio aqui que ficou meio errado. Não é aqui que vou colocar o índice. É aqui, ó. A variável distância, tá? A variável distância tem agora o vetor das tabelas e um índice para esse vetor. Da mesma forma, nós vamos ter aqui um vetor, um outro vetor aqui, né? IS é vetor para a coluna do banco de dados e um outro que é a coluna da aplicação. Basicamente, isso aqui é o seguinte. Coluna do banco de dados. O nome das colunas do banco de dados da tabela que a gente setou aqui. Eu vou passar cada nome individualmente. E aqui nós vamos colocar o nome das colunas da aplicação para onde essas colunas do banco serão jogadas. Ou seja, aqui é a cláusula SELECT e aqui é a cláusula INTRO. Certo? Eu preciso também de um outro vetor para saber se a coluna é chave primária ou não. Então, nós vamos criar aqui um outro vetor, um vetor BULLEAN. E é esse COLPK. Ok? É um outro vetor que nós teremos que manter para saber se a coluna é chave primária ou não. E por que precisamos disso? Para o UPDATE e para o DELETE. O UPDATE e o DELETE, ele precisa usar na cláusula WHERE a chave primária. Então, eu preciso saber quem é a chave primária dessa tabela. Esse vetor aqui vai conter a informação de qual coluna é a chave primária. E isso já vai ser configurado agora aqui, nessa ADICIONAR COLUNA. ADICIONAR COLUNA tem um parâmetro STREAM, que é a coluna do banco de dados. É o nome da coluna do banco de dados. Também tem o nome da coluna da aplicação e tem a indicação se ela é pecal ou não. Perfeito? Então, quando a gente inserir uma coluna no nosso objeto, nós vamos passar. Você é a coluna código do banco de dados. Na aplicação, você vai ser colcódigo, que está na child table. E aqui o PK, se ela é PK ou não, se ela é primary key ou não, vai estar lá True. Ela é primary key. Quando a gente chamar aqui a segunda vez, passando agora, por exemplo, a DSC descrição, nós vamos dizer aqui que a coluna da aplicação é a COL DSC descrição e PK aqui vai estar FALSE. Então, ela não é chave primária. É isso que a gente vai fazer. Então, para isso, nós temos essas três funções aqui, essas três variáveis. Deixa eu colocar assim para separar. Coluna do banco, coluna da chave primária, e coluna da aplicação e o índice das colunas. O índice para trabalhar com a coluna. Então, aqui, o que nós vamos fazer, dentro da adicionar coluna, é simplesmente fazer mais ou menos o que a gente fez aqui no adicionar tabela. Basicamente, isso aqui. Vou até copiar aqui. Então, não é IS tabela, é IS call database. O índice aqui não é índice tabela. Eu vou incrementar o índice das colunas. E o PS aqui não é tabela, é PS equal DB. Então, eu setei o meu elemento lá do vetor para a coluna que eu estou querendo adicionar. Isso também eu vou fazer para a coluna da aplicação. Usando o mesmo índice, né? E aqui eu vou dizer agora se ela é PK ou não. Então, é o PB PK. E aqui não é o col APP. Aqui, na verdade, é col PK. É isso o nome da col PK. Para indicar se ela é a chave primária ou não. Feito isso, a gente incrementa o índice das colunas. E eu já tenho boa parte aí da minha classe feita. Eu já tenho agora quais as tabelas que eu vou trabalhar. E já tenho agora quais as colunas que eu vou trabalhar. A gente já pode fazer um pequeno teste com isso. Eu já tenho aqui essa parte das classes configuradas. Já compilei, não deu erro. Então, ainda está faltando a gente montar, na verdade, os comandos. Mas como é que isso vai... Deixa eu dar um preview para vocês de como isso vai trabalhar. Nós temos aqui aquela classe que a gente trabalhou na aula anterior. Na aula 8. Essa daqui, ela... Vamos ver o outline dela. Essa aqui está usando a classe de tabela Manute. Deixar ela aqui. Vamos... Não vamos apagar ela não, tá? Vou deixar ela aqui, ó. Mas a gente agora vai usar a nova classe. A classe de tabela Manute Dinâmica. Eu vou deixar as duas aqui para a gente ver a diferença. Para a gente ver a diferença. Então, aqui, ó. A classe de tabela Manute Dinâmica. Vamos comparar a outline, ó. Manute Dinâmica está aqui. Ela vai ser a... TBL Clientes Dinâmica. Essa vai ser a classe de clientes Dinâmica. E... Ela vai ter... A coluna... A mesma coluna que está aqui. Tá? Vamos copiar as três colunas para cá. Estou fazendo isso para poder poupar tempo de a gente fazer aquele código repetitivo. Na verdade, não é nem código, né? Porque essas três colunas aqui... Elas não têm codificação nenhuma, mas é nome e título das colunas para ficar padronizado. Tá? Para ficar igualzinho aqui. Agora vem a parte... É... Que realmente a gente vai torná-la diferente. No só cliente de cada coluna, a gente vai fazer o seguinte. Coltbl Clientes... Coltbl Clientes Dinâmica... Coltbl Clientes Dinâmica... Ponto Adicionar Coluna. Então, eu vou adicionar aqui uma coluna. Tá certo? Qual é a coluna do banco que essa... Que essa minha coluna aqui representa, né? Ela é da tabela Clientes... Ponto... Opa... Clientes... Teste... Ponto a coluna código. É isso? Então, aqui... Já disse de qual coluna do banco ela representa. E aqui... Qual coluna da aplicação... Que ela representa. E aqui eu vou passar o próprio nome dela. Tá? Qual código. Qual código. Isso aqui a gente poderia melhorar. Eu poderia aqui, na verdade, não passar... O nome da coluna aí. Ou eu poderia fazer o seguinte. Usar uma função que descubra o nome da... O nome da coluna. Vou fazer essa função aqui rapidinho. Criar uma função chamada GetName aqui... Que vai receber um WindowHandle. E vai chamar aqui... E vai chamar aqui... O call. So. Get. Item. Name. Ela vai pegar o name. E vai retornar... O name. Tá? Essa função... Simplesmente retorna o nome do objeto. O nome do WindowHandle que eu passar. Ok? Então... Vamos lá. Onde eu estava usando foi aqui, né? Ao invés de passar qual código... Que eu teria que escrever esse call código muitas vezes. Eu vou fazer, na verdade, o GetName. GetName. H. WndItem. Ok? Então eu passo aqui. É lá. E se ela é IPK ou não, eu vou passar aqui True. Essa aqui é a chave primária. Então veja. Aqui já configurei a primeira coluna. Coluna nome. Vou configurar aqui também agora. Nome. Ela não é chave. Então eu vou passar aqui em false. E agora... Código do município FAT. Código do município FAT. Ok? Então... Configurei as três colunas que por enquanto a gente está utilizando. É isso. No SunCreate da classe. Ela tem um OnCreate. Se eu não me engano, ela tem um OnCreate. Não tem um OnCreate. Se não tem, a gente cria. Não tem OnCreate. Então... Pode ser aqui no... Pode ser aqui no... Pode ser um SunCreate dela aqui. Onde eu vou passar call... PBL Clientes Dinâmica. Engraçado que o Team Developer não consegue recuperar sobre a tabela dinâmica. Não consegue recuperar os dados da tabela. Ponto. Adiciona a tabela. Ela vai trabalhar com a tabela clientes test. Ok. Então eu já estou com a minha tabela configurada. A parte aqui do front já foi feita. Caso eu queira... Popular essa tabela, como é que a gente vai fazer? No botão consultar... Onde eu chamo o TBL Clientes Populate, eu vou chamar também TBL Clientes Dinâmica Populate. TBL Clientes Dinâmica Populate. E aí vamos agora voltar para a classe. Vamos ver como é que vai se comportar isso. Vamos lá na classe. Quando ele for rodar aqui a dinâmica... Quando ele estiver trabalhando com a classe dinâmica, veja que ela não tem a função Populate. Então o que acontece? Ela vai rodar o Populate da classe pai. E o Populate da classe pai faz o que? Ele roda o ponto.select. O ponto.select... A gente vai quantificar ele aqui. Select. Na classe CTBL Manute Dinâmica. E não na instância. A gente vai codificar aqui na classe. E a codificação que a gente vai fazer é montar o comando Select. Eu vou retornar aqui então o String. E aqui eu vou agora usar... As informações que estão aqui armazenadas... Para montar o comando Select. Então agora a gente vai praticar tratamento com o vetor. Tá certo? Então vamos lá. A montagem do Select... Ela vai... A conclusão dessa função é o seguinte. É um set... Sselect... Igual. Ele vai montar aqui... Eu vou montar a estrutura aqui para facilitar o entendimento. Eu tenho que ter uma cláusula Select... Enter... Enter... From. Por enquanto. Porque a gente não tem ainda mais de uma tabela nessa nossa classe. Ela já suporta, mas a gente ainda não tem. Vou começar da forma mais básica. Então aqui o Select. Aqui nós temos que ter... As colunas do banco. Quer dizer... Aqui vai ter... Na verdade... O IS Call. DB. Porém... Nós ainda vamos trabalhar ele. Tá certo? Mas aqui a informação... O origem é o IS Call DB. Aqui é o IS Call App. E o From é o IS Tabela. Porém... A gente não pode colocar assim. Claro. Porque aqui é um vetor. Então eu não posso trabalhar dessa forma. Mas... É essa informação que a gente vai retornar. É essa informação que a gente vai montar. Deixa eu criar aqui a variable String. Select. E agora vamos trabalhar para montar esse comando Select aqui. Como é que... Como é que eu vou montar essa cláusula aqui? Essa outra. E essa outra. O IS Tabelas está fácil, né? O IS Tabelas, por enquanto... É o IS Tabelas indexado de zero. Porque ele só tem um elemento. Mas por enquanto só, né? Porque na verdade a ideia é que ele suporte... Essa classe suporte múltiplas tabelas. Então por enquanto fica assim. A gente vai ter que alterar isso depois. Agora vamos à questão das colunas. IS Call DB. A gente vai ter que montar aqui. Deixa eu tirar esse S aqui, ó. S igual DB e S igual ABV. A gente vai fazer assim, ó. Nós vamos ter que preparar essa variável e essa daqui com o conteúdo que ela precisa ter. Então vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. S igual ABV. Veja que não é a mesma coisa daqui, porque aqui ela é um vetor e S igual DB. Aqui não. Aqui é uma variável simples, tá? Col DB. E aqui é o S igual ABV. Mesma coisa. A diferença é que aqui dentro dela nós vamos ter o nome das colunas que está aqui armazenado no vetor separado por vírgula. Então vamos lá. Vamos montar essas duas variáveis aqui. Como é que a gente monta ela? Primeiro, precisamos criar um índice aqui. Então vamos trabalhar com o índice. E agora vamos fazer o laço. O laço vai ser enquanto S call DB, indexado desse N índice aí, ou diferente StringNode. Enquanto tiver coluna configurada, a gente vai continuar nesse loop. E o que ele vai fazer aqui? Ele vai fazer o seguinte. set S call DB, é igual a S call DB, concatenado com, aí é um código, é o vetor, como é o nome do vetor lá? yes call DB. Desculpe, aqui é yes call DB. Yes call DB, indexado do N índice. Então aqui eu tenho o nome da minha primeira coluna, que foi configurada pela instância. E eu concateno com a variável yes call DB, certo? Então aqui eu vou concatenando, passei pela primeira coluna, set N índice, mais mais. Então aqui eu vou percorrendo todo o meu vetor de colunas e concatenando ele, o nome de uma coluna ao lado da outra. Preciso colocar aqui ainda, o separador que é a vírgula, tem que ter a vírgula aqui. Então vamos lá. Eu vou ter uma variável aqui chamada vírgula. E depois que eu passar, depois do primeiro elemento, todos os outros demais terão vírgula. Então, set S vírgula vai ser igual à própria vírgula aqui. E aqui, na hora que eu for concatenar, S vírgula. Certo? Então, vamos entender isso aqui. Na primeira passagem, na primeira passagem, vírgula está em branco. Na primeira passagem, ele vai colocar aqui, S call DB vai ser código. S call DB é branco. Eu estou setando ele para branco, concatenado com branco também, porque vírgula ainda é branco. Concatenado com o nome da primeira coluna, que é código. Então, beleza. A partir de agora, cheguei aqui. Essa variável agora tem a palavra código aí dentro. Aí eu venho para vírgula. Vírgula é igual agora a uma vírgula. Incremento o índice e verifico. O índice agora está no segundo elemento. Eu vejo e fico. O segundo elemento é diferente de NULL. É diferente. Lá dentro tem escrito nome. Ah, beleza. Então eu venho agora aqui e falo. O conteúdo dessa variável, lembra que é código. Então eu vou dizer código. Concatenado ele com a palavra vírgula, que agora ele, com a variável vírgula, que agora já tem a vírgula lá dentro. Concatenado com a vírgula. E em seguida concatenado com o campo atual, que é nome. Isso aqui passa a ser um código repetitivo, mas assim, não tem tanto dano. Está certo? Incremento o índice. Volto para cá. Quem é a próxima coluna? É o código do município de faturamento. Entro aqui. Essa variável agora, ela já tem duas colunas lá dentro, separada por vírgula. Código, vírgula, nome. Aí ele vai. E coloca. Essa variável passa a ser igual a ela mesmo, mais uma vírgula, mais o nome da coluna atual, que é código do município de faturamento. Coloco isso lá dentro e incremento o índice. E volto para cá. Ah, mas agora não tem mais ninguém, porque só tinha três colunas. Ah, então eu saio e eu já estou com o meu SQLDB pronto. Já está montado. Então agora eu só preciso montar também o das aplicações. Então aqui é o call.app. Call.app. Mesmo raciocínio para o yes e call.app. Mesmo raciocínio. Já montei ali também o call.app. Então eu montei callDB, montei call.app, já coloquei aqui. Porém o call.app tem uma diferença. O call.app tem que colocar os dois pontos antes do nome da variável. Não é isso? Então, vamos lá. Antes do nome da variável aqui, tem dois pontos. Ok? Não posso esquecer os dois pontos. Beleza, coloquei. Já montei o int também. Falta montar a tabela. A tabela, por enquanto, vamos trabalhar assim. Você vai carregar uma tabela. Então agora o select já está pronto. Só tem uma coisa aqui que não está legal. É justamente... Eu não posso ter a tabela, a coluna desse jeito. Eu tenho que ter... Lembra o endereço completo dela. Então aqui, antes de colocar o nome da coluna, Eu preciso colocar o nome do formulário E também é concatenado com o nome da tabela. O nome da childo table. Eu preciso dessas duas informações. E essas duas informações, a gente já está pegando essas duas informações aqui, no select. A gente já fez isso aqui. Não foi aqui. A gente fez em algum local, não foi? Não lembro onde a gente fez isso. Não fez? A gente não fez isso. Estou confundindo. Ok, tudo bem. Se a gente não fez, tudo bem. Não estou lembrando onde foi que a gente fez isso. Então, eu vou fazer aqui, ó. Eu tenho que colocar uma string anterior, que é com o caminho. O endereço completo daquela coluna, tá? Então, é aqui, ó. Eu vou chamar de endereço, coluna. E eu só preciso pegar isso uma vez, né? Eu vou fazer aqui, ó. Call, sal, um, cat, item, name. Que é, eu estou rodando isso aqui na tabela, então eu vou pegar o hwnd-item. Que aqui eu tenho o nome da childletable. Certo? E aqui eu vou fazer agora mais uma vez. Eu vou pegar aqui, sal. É getparent, eu acho. Não, é parentwindow. Isso. Eu acho que a gente já fez isso em algum local. Vou procurar mais uma vez. Talvez vocês estejam lembrados ainda que a gente fez e eu não estou. É, continuo sem estar lembrado, mas eu acho que a gente já trabalhou com isso. Tá, então eu pego aqui o nome da childletable. E agora eu vou pegar o nome do form-window. E aqui não vou pegar o get-item-name. Na verdade eu vou pegar o só o parent-window. Eu já tinha feito aqui um pedacinho, pronto. Então aqui eu tenho o nome da childletable, tá aqui, e o nome do form-window tá aqui. Então, falta agora, vou criar as variáveis aqui, s tilde tilde table, e aqui o form-window. Agora eu tenho as duas variáveis aqui. Então agora aqui na frente, ó, eu posso colocar s for form-window, concatenado com s tilde tilde tilde, ok? Claro que tá faltando aqui, na concatenação, colocar o ponto. E aqui tá faltando colocar o ponto também. Agora eu já montei a cláusula int Certo? Aqui eu tenho montado a cláusula int A cláusula int, vocês lembram que tem que ter Dois pontos, o nome do formulário, ponto O nome da childotable, ponto O nome da coluna Então eu tenho aqui já montado o comando todo Eu já estou com o índice aqui sendo incrementado Até percorrei todas as colunas Quando ele terminar de percorrer tudo Ele devolve o select montado Vou compilar aqui só para tirar algum possível erro Nenhum erro Vamos executar então e ver se está funcionando Ele vai rodar aqui o populete Isso quando a gente pedir para consultar Ele vai rodar o populete Perfeito, acredito que vai funcionar Get name aqui está faltando um retorno A cliente dinâmica não tem populete Ele está dizendo que a cliente dinâmica não tem populete Vamos lá ver por que Talvez eu tenha me esquecido de fazer o Dizer que a manuten dinâmica deriva Da GTBL Agora ela tem O que ela vai fazer é o seguinte O botão consultar vai rodar o populete Que está aqui Vai rodar o populete O populete Vai rodar Está aqui, vai rodar o populete Só que o select desse populete Ele vai tentar buscar daqui Como aqui não tem nada E tal, estou usando o late bound Ele vai descer Ele desce para cá Aí aqui ele vai rodar o select O select monta o comando para a gente Eu vou dar um break aqui Para a gente acompanhar isso rodando Está certo Vamos lá, vamos rodar Vou vir para cá O select Onde ele monta o select Eu vou dar um break Logo aqui no início Para vocês verem Ele rodando Então vamos lá Função indefinida ainda Populate Está acontecendo Fiz errado aqui Derived from Não é TBL Ele sim Manute Então a minha Manute dinâmica Deriva da Manute E a Manute tem o populete Eu tinha feito errado aqui Ele tinha derivado direto da TBL Da JWTBL E aí ele não Realmente não tinha o Manute Não tinha o populete Vamos lá então Carregou aqui E por enquanto Eu vou rodar o consultar sem filtro Porque nós ainda não implementamos A filtragem aqui A tabela De baixo Não funcionou Vamos ver o que aconteceu Vou te dar o breakpoint aqui Deixa eu só alterar aqui No Ok Consultar Vai rodar o cliente dinâmica Populate Vamos dar um break aqui E vamos acompanhar Beleza Vai começar Chegou lá Vai fazer o Populate Ele deve chamar o Select Get Handle E agora veio para o Select Começou a montar aqui Vamos ver o que ele está fazendo O Select A S Select ainda não está pronto Porque eu só vou montar ele no final Então vamos colocar aqui S Call Db S Call Db está sendo montado E agora o S Call App Pronto Beleza Então ele está montando aqui os comandos Posso operar a terceira coluna Vamos lá Checar o que ele fez aqui Montou aqui as três colunas E ISTABELA CLIENTES TEST Perfeito Retornou o Select Já fez o Desconect E não populou Estou sentindo aqui algo muito estranho Devo ter errado aqui Deixa eu dar uma sacada aqui Olha Vamos ver o que ficou errado Aqui na classe Não está populando a segunda tabela Deixa eu revisar o Select aqui Pega o nome dos objetos Faz o laço aqui para montagem do comando Monta aqui o comando Na verdade Faltou retornar O Select Está certo? Não adianta montar o comando e não retornar Ok Retornando agora o comando Vamos lá para a instância Ah, TBL CLIENTES Tem um erro de TBL CLIENTES Ok Ele trouxe aqui embaixo Deixa eu ver o que está errado aqui no TBL CLIENTES Ok Tirei um S aqui TBL CLIENTES Consultou e trouxe as duas Eu vou divulgar para que vocês entendam o Populate da segunda tabela Que é a tabela dinâmica Vou dar uma divulgada aqui para vocês entenderem O que ele está fazendo Consultar Então TBL dinâmica Populate dela E ele vai rodar lá o Populate O Populate está na classe Então ele foi lá para a classe Está fazendo a conexão E ele Por que ele fez a conexão? Porque eu declarei aqui a variável OSQL Então ele Rodou o O constructor dela Ele agora vai rodar aqui o O Select Vamos lá olhar o que ele está fazendo Então ele vai rodar esse comando aqui Vou dar um Breakpoint aqui Tá? Então ele rodou Passou pelo laço aí Percorreu o laço todinho E ele agora tem um Select aqui Select está montado Eu também posso visualizar esse Select aqui embaixo Está aqui o Select montado Select Clientes Está certo? Então ele montou o Select Que vai dar carga na minha TBL Clientes Dinâmica E agora ele retornou para o Populate O Populate está aqui carregado Corretamente Rodou Já encerrou a função Então ele foi rodar o Desconnect E ele terminou já Então está aqui a minha Childe do Table carregada Está certo? Então para fazer agora O Select está pronto Então Eu queria mostrar uma outra coisa Eu queria mostrar agora o seguinte Como a gente vai fazer para inserir Duas tabelas Na mesma coluna Na mesma Childe do Table Duas tabelas Imagina agora que eu quero que aqui Ele traga uma coluna Com a descrição do município Está certo? Com a descrição do município Aqui vai ser a descrição do município Então eu vou chamar aqui de Col Nome município Essa vai ser a coluna Nome do município E ela Vai ser também Inicializada aqui Onde ela vai ter Não vai ser clientes município Ela não vem da tabela de clientes município Ela vem de PIR município Vamos checar o nome da coluna Vamos checar o nome da coluna DSC município Ela não é chave Ela vem da coluna Ela é a DSC município Da tabela PIR município Ok Só para lembrar aqui A única que está como chave É qual código Tá? As demais não estão como chave Então ela agora Nós já temos lá na classe Uma coluna Que não é Da tabela Clientes test Ela é da PIR município Então baseado nisso Nós precisamos Aqui no cliente Além de adicionar a tabela Clientes test Precisamos agora também Adicionar a tabela PIR município Vamos adicionar a PIR município também Ok Já que estamos adicionando agora a segunda tabela Nós precisamos também adicionar o R Da integridade relacional Vamos relembrar isso Lá na classe Nós fizemos aqui Pk Certo? E nós temos aqui no select Na montagem do select Aqui está fixo Nós vamos ter que corrigir isso aqui E temos que fazer o R também Que é o ADD, R e R Temos que acrescentar isso aqui na classe A gente não tem isso aqui na classe ainda Então vamos lá ADD, R Integridade relacional Integridade relacional Ele vai ter um parâmetro só Só um Que a gente pode chamar de link E esse parâmetro Nós vamos acrescentar aqui na classe Vamos criar aqui na classe Uma variável Ok Que vai ter Vai ser um Uma variável string Por enquanto pode ser uma variável string E S Where Integridade referencial Relacional Integridade relacional Então aqui ele vai receber o link E vai fazer o seguinte O ideal é que a gente tenha também Um vetor aqui Tá certo Vamos fazer isso já do jeito correto Então o ideal é que ele tenha aqui Um vetor E um índice Também para ele É o índice R e R O que a gente vai armazenar aqui Nesse vetor Todas as linhas Que ligam Que fazem Que servem para linkar Uma tabela com a outra Então aqui Então aqui Nós vamos fazer Is where e ir Indexado do índice Dos Do where Passa a ser igual ao PS link Não tem mais esses dois E aqui eu vou acrescentar Um No vetor No índice que controla Esse vetor Tá Então eu estou começando A acumular também Todos os links Entre tabelas Nesse caso aqui Inicialmente Só temos duas tabelas Mas isso Tem que ser uma coisa genérica Tem que funcionar Com quantas tabelas A gente quiser Então por enquanto Só está funcionando Só vamos usar duas tabelas Isso vai alterar Aqui no select Vai ter uma alteração Aqui no select Que é a montagem do R Também Então aqui Passaremos a ter O R Ok Concatenado Com O Is Com Uma variável Que a gente vai montar Aqui ela agora Que é o R Da Na verdade Esse R Aqui Vamos lá Vamos fazer o R Juntos aqui Então Estou aqui S R Ok Então como é que é Esse R Aqui Ele não tem nenhuma relação Com esse Com esse loop Tá certo Ele é uma outra Uma coisa à parte Ele vai ser Um outro loop Que vai ser Aqui O Is O R Tá Ele vai ser indexado Por esse índice Que eu vou também Zerar ele aqui Então estou preparando Um próximo Loop Que é para tratar O loop De Integridade referencial Aqui Integridade relacional Então Is O R É igual A própria Variável Is Are Concatenado Aqui Agora Com O End E aqui Eu vou colocar O Is Are Não tem mais Isso Aqui Não tem O vírgula Passa a ter O end E ele incrementa O índice E volta Se tiver mais Uma cláusula O R Para adicionar Ele entra aqui E adiciona Essa cláusula O R A minha Variável S O R Quando ele terminar Isso aqui Tudo Eu vou perguntar Aqui Olha O S O R É diferente De String Nu Ou seja Teve algum R Se teve algum R Se sim Se ele tem Alguma condição Para ser adicionado Então vou fazer o seguinte Set S S Where É igual A palavra Where Concatenado Com S Where Aqui não é mais Tá É igual O que eu estou fazendo aqui Olha A condição Que eu vou tratar Aqui Pode ser que não exista Nenhuma condição Quando eu tiver Só uma tabela Não vai ter Nenhuma condição Então não Não precisa ter A palavra Where Aqui Então eu só estou Colocando a palavra Where Quando eu tiver Alguma coisa No Where Preenchida Então esse Where aqui Não vai ter Isso aqui Vai ser assim Certo? Então eu só vou ter O Where Preenchido Quando O meu vetor De Where Tiver pelo menos Um elemento E quando ele tiver Pelo menos um elemento Ele vai entrar Nesse if Aqui E vai colocar A palavra Where Aí ele vai Entrar aqui E esse comando Vai ser montado Da forma correta Então agora Já estamos aí Prevendo O where Tá certo? Tá faltando aqui De declarar A variável S-end Que a gente Acabei Que eu acabei Não declarando S-end Tá E provavelmente Tem um erro aqui De concatenação Também Em algum local Então agora Se tiver O where Ele monta Com o where Se não tiver O where Ele monta Sem o where Vamos voltar Para a instância Vamos rever A configuração Que a gente fez Lá na instância Para poder Só dar uma revisada Então aqui Eu disse Que vai ter Uma coluna Chamada Município Nome do município Que no banco Ela é ADSC município Está na tabela PIN município Não é chave Perfeito Tá faltando Eu falar agora Aqui Do Suncreate Adicionei A tabela Clientes test Adicionei A tabela PIN município E agora Eu preciso adicionar Também PBL Clientes Dinâmica Ele nunca pega Que estranho É isso Adicionar o where Certo Então aqui Agora Eu vou colocar Como é que Essas duas tabelas Estão linkadas Elas estão linkadas Da seguinte forma Clientes Test Ponto Código Município FAT Igual a PIN município É isso Código do município Olha aqui Código do município E na tabela E na tabela De clientes Na tabela De clientes A coluna Código Município Código Município FAT Então Da tabela De clientes Código Município FAT Igual a Da tabela De PIN município Código Do município Então adicionei O R Fiz aqui As duas tabelas Perfeito Não tem mais erro Aqui de compilação Acredito Beleza Está faltando a gente Tratar na classe As duas tabelas A gente só está Tratando uma Vamos lá Aqui na classe Na hora que eu monto Aqui o select Eu estou pegando Aqui Tabela Zero Eu não posso Pegar Tabela Zero Eu tenho Que fazer Um loop Também Fazer Um loop Aqui Para a tabela Então Esse aqui Vai tratar IS Tabelas Se S tabelas Massa Então aqui Agora Eu vou chamar S from Ou S tabelas S tabelas S tabelas Vai ser Igual a S Tabelas A concatenação Aqui não é Com o end É com É com a vírgula E aqui Não é Isso Na verdade É o vetor IS Tabelas E o índice Então aqui Eu estou fazendo Um outro laço Que é para tratar As várias ocorrências De tabelas Ela não trabalha Com o end Ela vai ter Uma vírgula A vírgula Precisa ser Também Inicializada Aqui Certo Então Deixa eu fazer Assim Aqui trata As tabelas Na cláusula From Por isso Que ela chama Aqui S tabelas Que ela vai ser Usada aqui S tabelas Que eu ainda não criei Vou criar agora S tabelas Tá Deixa eu fazer Os comentários Aqui Esse laço Aqui Trata As colunas Trata Select E Int Aqui Esse aqui Trata o select E o int Coluna do banco Coluna da aplicação Select Int Esse aqui Trata As tabelas Da cláusula From É isso Aqui Esse loop Aqui Debaixo Trata O Array Tratamento Do Array Link Das Tabelas Ok Trata O link Das Tabelas E esse último Aqui Não é loop É ainda O tratamento Do Do Array E aqui Embaixo Junta E monta O comando Completo Ok Então aqui A gente junta Tudo E monta O comando Completo Então eu tenho Select Com as colunas Int As tabelas From Também Todas as tabelas Que foram montadas Aqui E a cláusula Where Só Que a cláusula Where Só vai existir Se tiver Alguma coisa Na cláusula Where Se não tiver Nada Não vai existir Certo Então vamos lá Vamos testar Tchau Tchau Deu uma pausa aqui Um pouco de leite pra gente rever Mas vamos já rodar ele aqui Ele tá parando aqui, não tô entendendo Ó Ok Se eu pegar aqui Outros municípios Ele também pega Só que eu tô achando que tá errado, tá? Tô achando que esse select aqui ficou errado Vamos ver qual é o select que ele tá montando Breakpoint aqui Tô achando que ele montou errado lá Veio muito repetido Vamos ver aqui o select que ele montou Copio aqui o comando, tá? Venho aqui pro Pro plsql Cola Pra rodar aqui eu preciso tirar o int Tirar a cláusula o int Opa Pronto Tô achando que tá errado É, tá errado É, tá errado Deixa eu fazer uma verificação aqui Clientes Tá linkada com Pela chave Pela tabela Código Código município FAT P município É isso mesmo Tô achando que tá aqui Tô ó Opa Tô 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 Vou rodar isso aqui sem a tabela PIR município, tá? Ele não repete tantas vezes assim, né? E agora vamos colocar PIR município. 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 Os clientes que vem são outros. Tá tudo errado, esse comando aqui tá errado. Eu vou arrumar esse comando aqui. Eu descobri aqui o seguinte, que se colocar o select com order by, tudo direitinho, vem correto, tá vendo? Então a informação tá correta, embora lá na child table ele não tá visualizando ela da forma que a gente percebe realmente que tá correto. Os nomes dos municípios não estão replicados, né? Classificando pelo código do cliente e o código do município, a gente vê que tá correto. Se eu trago sem nenhuma ordenação, eu não tô entendendo porque que ele tá repetindo aqui, ó. Enfim, mas dessa forma aqui a gente vê que ele realmente tá correto. Então esse resultado aqui, embora ele esteja parecendo que tá repetido, mas ele tá correto. Se a gente olhar aqui pra baixo, vem outros clientes também. Eu acho que ele tá ordenado por, talvez por município. Aqui dá pra gente ver realmente que tá trazendo diferente. Então, olha, o Fortaleza, município com o nome Fortaleza, vamos ver se ele é o 234400. Está funcionando. Eu não trouxe aqui filtrado ainda porque eu não tô linkando com o filtro, né? Então, essa aqui, ó, 234400. Então, o que acontece? Vamos ver aqui, ó. Fortaleza, 234400. Bem, o que que ele tá fazendo, então, né? Ele tá... Precisamos adicionar aqui também a cláusula do order by. Tá certo? Vamos colocar a cláusula do order by. Então, vamos lá na classe e adicionar também o order by. Ele tem o R e o índice do R. E vamos ter também um order by. E o índice do order by. Ok, vamos fazer aqui, adiciona o order by. Seguindo toda a mesma lógica. Aqui não é link, aqui é coluna. Então, basta trocar o nome aqui das funções, né? Das colunas. Aqui é o is order by. O índice é o índice do order by. Incremento aqui o índice do order by. E aqui é o colo. Então, eu tô aqui agora acrescentando diversos order by. Ok? Diversos order by. Na montagem do comando, eu tenho que prever esses order by aí, tá certo? Então, vem pra cá. Vamos prever o order by também. O order by, ele... Vamos fazê-lo aqui, ó. Repetindo, parecido com o R. O order by é bem parecido com o R. O tratamento do order by. Então, o índice possa ser igual a zero. Então, aqui é is order by. O order by, ele tem vírgula, né? O order by tem vírgula. O R tem end. Então, falta a gente... Beleza, o end tá aqui em cima. Isso aqui, então, do order by não é end. O order by, ele vai tratar com vírgula. S vírgula. E eu tenho que iniciar, então, a variável vírgula aqui, antes de começar a trabalhar com ela. Pronto. Então, eu vou pegar aqui, percorrer o vetor order by. Vou armazenar no S order by. Aqui é o vírgula. Ok? E aqui é o vetor order by. Então, eu tô montando a cláusula order by, completei aqui com a vírgula, incrementei o índice e ele vai ficar aqui percorrendo enquanto tiver order by lá dentro. Se não tiver nenhum order by, eu preciso capturar aqui, ó, S order by. Se ele for diferente de string nu, então, a minha variável S order by vai conter a palavra order by aqui, ó. Compatenada com o order by todinho que foi montado. E aqui no final, concatena, concatena com S order by. Retorno select. Tá bom? Então, aqui tá pronto o suporte ao order by também. Então, vamos lá na instância. No mesmo ponto onde a gente adiciona as diversas tabelas, as mais de uma tabela. A gente aqui também vai fazer tbl clientes dinâmica adiciona order by. E o order by que eu vou adicionar vai ser, vou fazer o order by por clientes, teste, ponto, código, código. Então, vamos ordenar pelo nome, né? Ordenar clientes pelo nome. E em seguida vamos ordenar... Não vai ter nome igual, mas caso exista nome igual, a gente vai depois separar ele pelo nome do município. Então, adicionamos dois order by aí. Ele vai vir ordenado pelo nome do cliente e depois pelo nome do município. Comando ficou montado errado lá. O comando ficou errado. Vamos ver o que ficou errado aqui. Tira o into e roda. Ah, PIR município não é DSC nome. Ô meu Deus, é DSC município. Falha minha aí, grotesca. Falha minha aí, grotesca. Tabela de município. É DSC município, não é DSC nome, como eu havia colocado. PIR município, ponto DSC município. Ok, agora acho que vai. Pronto. Ok, então assim, qualquer coluna que eu queira adicionar agora, qualquer coluna que eu quiser adicionar a mais aqui nessa minha, na minha table window, fica agora muito fácil. Vamos lá. Eu estou trabalhando com código nome e código do município. Vamos ver o que mais que a tabela de clientes tem. Código nome e município. Vamos colocar agora lá também o bairro. Vamos colocar o bairro. Bairro FAT. Vamos colocar o bairro FAT nessa tabela. Bom, primeiramente, vamos colocar a coluna de bairro. Qual o bairro? Bairro FAT. Tá? Coloca a coluna, troca o nome dela lá, para ficar bonitinho. Bairro. Perfeito. Bairro colocado. Agora, só preciso vir aqui, ó. E colocar bairro FAT. Só isso. Feito isso, já posso rodar. Vai rodar aqui. E já está vindo o bairro. Então, ficou bastante simples de você adicionar uma coluna nova. Não é verdade? Vamos comparar aqui o negócio. Se eu estivesse trabalhando com aquela tabela de clientes, que a gente fez na lição anterior. Como que eu adicionaria a coluna de bairro aqui? Eu teria que vir aqui no SELECT. Escrever aqui a coluna de bairro. Escrever aqui a coluna de bairro. Vir aqui no UPDATE. Escrever aqui também a coluna de bairro. Do jeito que a gente fez aqui agora, basta apenas colocar a coluna. Se você quiser também colocar pessoa. Pessoa. Aqui, clientes, bairro. Não é clientes, bairro. A coluna de bairro está ali em cima. Agora a coluna pessoa. A coluna pessoa tem uma descrição lá. Pessoa. Pessoa agora está aqui. Deixa eu organizar aqui o visual dela. Só o visual, para não ficar desse jeito aqui. Pronto. Então, adicionei a coluna pessoa. Rapidamente, ela já está aqui na minha aplicação. Certo? Então, assim, a vantagem de fazer a classe dessa forma é que fica extremamente fácil de você colocar uma coluna nova aí. Você coloca uma coluna nova com uma velocidade incrível. Vamos ver a tabela de município. A tabela de município tem código e descrição, mas também tem o F. Vamos imaginar que a gente queira colocar a coluna UF lá. Código UF. Então, o que a gente vai fazer? Vamos colocar aqui, ó. Código UF. Então, eu vou acrescentar aqui uma coluna. Chamar essa coluna aqui de UF. Ok? É a coluna UF. E eu agora vou lá no código dela. A coluna UF está aqui, ó. Só preciso fazer a inicialização dela, que é um copy desse aqui, um copy paste. E o nome da coluna aqui, ó. Que eu já esqueci como é o nome dela. Código UF. Código UF. Só isso. Escrevi Código UF uma única vez. Olha lá. Tá? Então, assim, fica extremamente rápido, extremamente rápido de você acrescentar coluna nova, de você mexer aqui na sua Tidal Table. Fica muito prático, muito prático. Então, o que acontece? Essa nossa classe, ela, como vocês já puderam aqui ver, ela está montando o select dinamicamente. O select é montado aqui, ó. Dinamicamente. Sem que a gente tenha que escrever o comando select. Ele monta o select na hora ali pra gente. Da mesma forma que aqui, da mesma forma que ele montou aqui o select dinamicamente, nós temos que fazer agora uma função pra montar o insert, o update e o delete também dinamicamente. O que é que o update, por exemplo? O que o update vai fazer? Bom, o update vai percorrer também as colunas. vai percorrer as colunas, assim como a gente está percorrendo aqui, certo? Só que, ao invés dele, dele colocar, montar duas variáveis diferentes pra colunas, uma pra intu e uma pra nome das variáveis, né, das colunas, a gente vai montar uma única variável, onde nela vão estar coluna do banco é igual a coluna da aplicação. Certo? Então, eu vou começar a fazer o esboço aqui do update. A função update, vocês é que vão fazer, tá certo? Não vai ser eu, não. Mas eu vou fazer aqui o esboço. Então, aqui, ó, update. O que o update vai fazer? Bem, tudo bem, pego aqui ainda o nome das... Eu preciso disso aqui, né? Tratamento aqui do update, eu preciso aqui, tratamento das atribuições. Das atribuições. Então, eu vou percorrer o vetor das colunas, certo? E vou perguntar. If vetor booleano, eu tenho um vetor aqui booleano. O que eu chamei com esse nome aqui? Então, eu vou perguntar aqui, ó. Essa coluna aqui, ela é... Ela é true, o valor dela. Se ela for true, ela não pode entrar no update. Ela vai entrar no where. Não é isso? Se ela for true, ela é chave. Então, se ela é chave, ela não entra aqui. Tá? Então, a gente vai perguntar aqui, ó. Se ela não é true. Tá? Ela não pode ser true. Aí, se ela não for true, beleza. Ela vai entrar aqui agora. Se ela não for true, a gente vai trabalhar com ela. Vai montar aqui a atribuição. Essa é a atribuição. Essa é a atribuição. É igual a essa atribuição. Um pouco alternado com a vírgula. Onde eu vou ter coluna do banco de dados. É igual a coluna do... Coluna da child table, que é essa aqui. Isso aqui não tem. E o vírgula tem. Então, o que foi que a gente fez aqui? A atribuição. Tô montando a atribuição da seguinte forma. Nome da coluna do banco é igual a dois pontos. Nome da coluna da aplicação. Coloco a vírgula. Incremento o índice. Volto. Percorro de novo. Coloco a próxima coluna. Coloco a próxima coluna. E a próxima coluna. E assim até o final. Não tô fazendo pra coluna que é... Que é true. Que for pk. Coluna que é pk não faço. Só vou fazer a coluna que é pk. Vou tirar aqui. No tratamento do error. Então aqui no tratamento do error. Eu vou percorrer esse vetor. E vou colocá-lo na variável error. Mas eu também posso fazer assim. Eu posso fazer aqui o seguinte. Se essa coluna for pk. Olha só. Se ela for pk. Eu vou fazer aqui set. SOR. Trato aqui o SOR. Certo? Se ela não for pk. Trato aqui. A atribuição. Então se ela for pk. Trato no error. Se ela não for pk. Trato a atribuição. Lembrar de se eu tratar o error. Tem que ter o end. Tratamento do error. Certo? Esse error não pode ser o. O da integridade relacional. O tratamento do error. É coluna. Compatenada com a coluna. Da aplicação. Estou lembrado disso. O error. De apk. Ele é feito. Pela chave primária. Então essa coluna aqui. A chave primária é. Ah. Então ela entra no error. Ela está aqui no meu error. Aquele error que a gente tem lá. Amazenado na classe. Ele é o error da integridade relacional. Da ligação entre tabelas. Ele não é o error da chave primária. Ele não é o error do update. O error do update. É esse aqui. Coluna que está marcada com pk. Beleza. Faz o update. Se tiver mais de uma coluna marcada com pk. Ele vai entrar aqui mais de uma vez. E vai colocar lá. Mais de uma coluna no update. Tá bom. Não tem nada disso aqui. O from. O from tem. Tem que também tratar o from. Vamos combinar o seguinte. A primeira tabela. A tabela elemento zero. É a tabela do from. Tá certo. A tabela principal. Não tem esse error aqui. Não tem order by. E aqui o comando. Update. O nome da tabela. Como é o nome da tabela? A tabela é. Yes. Tabela. Indexada de zero. Vamos considerar que a tabela indexada de zero é a tabela principal. Set. Aqui as colunas. A gente fez aqui a atribuição das colunas. E o error. Então isso aqui. Assim. A grosso modo. Tá certo. Eu ainda não tenho certeza. Pode ser que tenha algum erro aqui. Isso aqui seria o código do update. Seria. Não vou testar. Eu quero que vocês façam. Quero que vocês testem. E quero que vocês façam o código do update. Tá. Eu acredito que esse código aqui funcione. Com alguns ajustes. Talvez tenha alguma coisa errada aqui. Que eu fiz aqui muito rápido. Sem pensar. Não tinha pensado em fazer esse update. Fui fazendo aqui rapidamente. Só para mostrar para vocês. Que não é tão difícil assim. O update na verdade é mais fácil que o select. Porque o update só tem. Três clausas. Set. E o error. Uma delas é o nome da própria tabela. Então é muito fácil. E os outros dois. Estão aqui. Tá. Então esse aqui é o. Update. Mas como eu repito. Esse update aqui precisa de testar. Não tenho certeza se está certo. Então façam esse update corretamente. Tá certo. Façam tudo isso que a gente viu aqui nessa aula. Façam o update. E se quiserem. Se tiver tempo. Façam também o insert. Tá. Só não façam o update. Só não façam o delete. Por favor. Delete não. Porque vai apagar a tabela. E tal. Vamos fazer o select. O update. E o insert. Tá bom. O insert é muito fácil. Eu não vou nem. Eu não vou nem dar exemplo aqui. Tá. O insert é muito. Muito fácil mesmo. Ok. Então. Segue aqui. O que a gente vai fazer. Tá. É. O. Select que eu já fiz. O update que eu. Mais ou menos. Já fiz. Façam o insert também. Tá certo. Façam. Esse exemplo. Como eu fiz. Utilizando clientes test. E utilizando PIR município. Tá. E. É isso. Eu acho que vai ser legal fazer isso aqui. Vocês vão ver como é bem flexível. Adicionar uma coluna nova. Tirar uma coluna. Não vai ter que ficar alterando um monte de comando. Basta escrever. Basicamente é. Colocar a coluna. Colocar o nome dela. Feito isso. Já tá pronto. Tá bom. Então vamos lá. Vamos fazer esse exercício. E a gente se vê aí na. Uma logo mais. Na correção. Beleza. É isso aí. Até mais. Tchau.